Na cena do episódio 161, Oro e Hira estavam prestes a se cruzar. Hira estava sozinha com Rifati contando uma história para ele lendo um livro e ela fala para ele, isso é o suficiente por hoje. E ela se levanta e fala para ele que irá preparar algo. Porém, ela percebe que ele começa a passar mal. Hira ficou muito desesperada sem saber o que fazer, pois na casa não tinha eletricidade. E enquanto isso, na rua, Asli estava dirigindo e ela ficou muito distraída e acabou batendo numa moto causando um pequeno acidente. E Oro vai até ela tentar socorrê-la. E Hira passa correndo desesperada na rua em procura de ajuda. E ela passa bem perto de Oro, porém ele está muito distraído de costas e não percebeu Hira passando. E ela, por falta de memória e muito nervosa também, ela não conseguiu perceber que tinha pessoas ao seu redor e ela vai aonde ela já conhece e pede para fazer uma ligação e ela liga para Ezim. E ela fala, sim, é muito ruim. O que eu tentei fazer não funcionou, ele tem que ir urgentemente para o hospital. E nisso, Hira voltando, Asli reconhece Hira e Oro fica falando, não há nada de errado com o carro, você não deve se preocupar. Vamos levá-lo para a garagem. E Asli ficou muito desesperada com medo de Oro descobrir que Hira está viva. Ela sai imediatamente à procura de Hira. Ela entra no carro e fala para Oro que está de saída. Então, ela descobre a casa que Hira está. Esse foi um breve resumo da cena do episódio 161. Oro e Hira estavam prestes a se cruzar. Deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito.